Ajudar as pessoas no sentido de, bem, eu passei por diversas coisas na minha vida e uma delas foi um processo de aceitação, de autoconhecimento, eu tinha autoestima muito baixa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é passar para as pessoas motivação, eu gosto de falar sobre a minha história, para ajudar os jovens, principalmente os jovens e as crianças negras a se aceitarem, a gostarem mais do cabelo e respeitar a sua beleza. Eu acredito que essa é a minha missão no mundo, passar coisas boas para as pessoas e influenciar positivamente.